Programação da Semana Santa de 2024 Domingo de Ramos, às 15h, Terço Especial da Misericórdia De segunda a sexta, às 15h, Terço da Misericórdia Segunda-feira, às 20h30, Terço da Libertação, Momento Especial de Cura e Salvação Terça-feira, às 20h30, Terço da Saúde Quarta-feira, às 20h30, Terço das Sete Dores de Nossa Senhora Quinta-feira, 20h30, Momento Especial de Adoração ao Santíssimo Sacramento Sexta-feira da Paixão, 10h, Via Sacra Às 15h, Terço da Misericórdia e Adoração da Cruz Às 20h30, Terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus Sábado de Aleluia, às 18h, Terço da Restauração Domingo de Páscoa, às 5h da Manhã, Oração Especial Venha acompanhar a nossa Semana Santa de 2024 e prepare o seu coração para graça, saúde e paz Sábado de Aleluia, às 20h30, Terço da Restauração Pasada de Aleluia,destina e ingredients